São oito horas e trinta e quatro minutos, vamos conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, e a Mônica hoje vai falar sobre planos de saúde. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia, bom dia a todos. Barão, o número de ações judiciais contra planos de saúde explodiu em São Paulo nos últimos anos, no reflexo do que ocorre em todo o país. Um levantamento, Barão, que foi feito pelo grupo de estudos sobre planos de saúde da Faculdade de Medicina da USP, mais especificamente do Departamento de Saúde Preventiva da Faculdade de Medicina, mostra que o salto nesse número de ações foi, base, Barão, de 387% em oito anos. Em números absolutos, é o seguinte, em 2011, quando esse estudo começou a ser feito, foram julgadas 7.109 ações. Agora, em 2009, foram julgadas 34.603 ações. Um dado muito curioso, Barão, é o seguinte, antes, a maior parte dos processos sempre dizia respeito a... Mônica, só para esclarecer, 2009 ou 2019? 2019. Tá, tá. Tô gaga ou tô gaga? Vamos nessa, vamos nessa. Eu tô gaga ou tô gaga. 2019. 2019. Então, um dado que é curioso, quer dizer, é que antes a maior parte desses processos quase sempre dizia respeito à cobertura dos planos, uma coisa que todo mundo que tem planos e precisou, talvez já tenha passado por isso. Não todo mundo, mas muita gente, quer dizer, você contrata um seguro, paga tudo direitinho e quando você chega na hora de uma cirurgia qualquer, o plano diz, eu não cubro isso, eu não cubro aquilo, se vira por aí, a pessoa vai à justiça. E na ampla maioria das vezes, isso é um outro dado interessante, quer dizer, em mais de 90% dos casos, os magistrados dão razão ao consumidor, né? Dizem, tem que pagar sim. E qual que é a novidade, Barão? A novidade é que tá crescendo o número de ações que questionam o aumento das mensalidades, especialmente pra pessoas mais velhas que passam a vida inteira pagando um X e depois dos 60 anos vem essa mensalidade triplicar, né? Justamente quando elas mais precisam de um plano de saúde. Muitas vezes elas não têm condição e saem do plano, ficam sem plano de saúde. Esse tipo de ação, o Barão, ele representava 15% do total em 2011. Agora, em 2019, ele chegou a 28% do total, quase o dobro em termos percentuais apenas. Então, Barão, essa é a situação. Esse estudo acabou de ficar pronto. Ele foi levado ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pra embasar discussões na corte justamente sobre esse assunto. A legalidade dos reajustes dos planos de saúde por faixa etária. A corte vai decidir se isso pode prosseguir, se é um ato legal ou se é um ato abusivo das empresas de planos de saúde, que na prática expulsa mesmo os idosos por incapacidade de pagamento. Então, a corte, o STJ, tá com ações lá e deve decidir algo que vai valer pro país inteiro. Quer dizer, é legal fazer reajustes por idade? O Barão é bem mais novinho que eu, paga muito menos, né? Aí eu vou ficando mais zera, vou ter que pagar mais justamente quando eu preciso fazer mais coisas. Eu preciso, acabo tendo que sair do plano. Então, essa é uma questão que tá sendo discutida no Superior Tribunal de Justiça. Deve ter uma decisão em breve. Vários debates estão sendo feitos. E esse estudo fresquinho que acabou de sair da USP e que a gente tá divulgando aqui, Barão, em primeira mão. É, e claro que é uma preocupação dos aposentados, é uma época da vida que normalmente você ganha menos, né? Você não tá na sua fase ativa da vida e aí vai ter que pagar mais, teoricamente, se for aprovada pelo plano de saúde. O que, convenhamos, vai ser algo muito complicado. Se hoje em dia já muita gente tá abandonando o plano de saúde privado, indo pro serviço público, porque não consegue pagar, né? Imagina se, de fato, isso for levado adiante. Ou seja, uma preocupação enorme nesse momento. Exatamente. E a gente tem um outro dado curioso, quer dizer que o número de pessoas que estão em plano de saúde tem caído, né? No Brasil. É um dado que a gente divulgou na Folha de São Paulo. Agora eu teria que procurar aqui pra dar um número exato, mas mostra que teve uma pequena diminuição. Então você vê que tá tendo esse problema. Há um lobby, vamos chamar assim, das empresas pra que haja uma flexibilidade na lei e elas possam oferecer planos que não tenham que cobrir tudo, né? Até planos que exijam menos, uma cobertura menor, enfim, entidades de consumidores são contra isso. Isso é uma discussão já antiga, o Brasil já resolveu isso lá atrás. Quando você contrata um plano, realmente você tem que ter cobertura pra tudo. Então, há toda essa discussão nesse momento. Quer dizer, como é que você viabiliza economicamente esses seguros, né? Sem expulsar as pessoas justamente na hora em que elas estão precisando, né, Barola? Claro. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica. Até lá. Até amanhã, Barola. Um beijo.